Boa jogada do Douglas, posição legal do Souza, saiu do goleiro na chance do primeiro gol, se ele cruzar o Jorge Henrique, faz! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Sai o primeiro gol do ano, e um gol com a participação de dois reforços corinthianos! Bola muito bem metida pelo Douglas, o Souza saiu do goleiro, ficou sem ângulo, levantou a cabeça, viu o Jorge Henrique, e aí só faz o gol, Jorge Henrique! E Jorge Henrique fez! Bola pro fundo do gol, Jorge Henrique, camisa 23, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, o primeiro do Corinthians do ano! É um cara tranquilo, que tem as ideias claras e... e taticamente falando também... Olha a bobeira da defesa, sobrou pro Jorge Henrique pra fazer o segundo! Gol! O primeiro encontro com a galera do Corinthians, pro Jorge Henrique não esquecer mais! A zaga falhou, ela sobrou pra ele, aí teve tranquilidade na frente do goleiro pra tirar do Anduja e mandar pro fundo do gol! A falha da zaga, a falha do Alayez, Jorge Henrique soube aproveitar, camisa 23, o segundo gol dele no Pacaembu! Dois para o Corinthians, dois do Jorge Henrique, zero pra equipe do Estudiantes! O Corinthians vence por 2 a 0, a equipe argentina tem a chance nessa bola que o Nunes jogou lá pra dentro da área! Tirou o Filipe, olha a chance do gol, dominou, bateu! Gol! Do Estudiantes! Diminui a equipe argentina, na bola lançada pra dentro da área! O camisa número 24, Carrasco, foi buscar lá dentro do gol! O Filipe chocou, a bola no meio do caminho voltou, não tá nem pedido não, Marcília! É, a impressão que já é que só tá, como o zagueiro saiu, ficou só ele com o Filipe! Voltando com o Alessandro, tentando aí no terceiro gol, o gol foi marcado pelo Carrasco, camisa 24, o Corinthians chega de novo, olha o Souza dominou, bateu! Gol! O Souza! Do Corinthians! O centro-avante marca na sua estreia! A bola disputada, dividida, o Alessandro dividiu, ela sobrou no Elias, levou pro fundo, caprichou na matada, o Souza bateu de pé direito pro fundo! O gol! Souza, camisa 50! Outro estreante que marca, neste primeiro jogo do Corinthians, Souza! O Corinthians faz 3 a 1, o goleiro Andújar recebe cartão amarelo! A autorização é para os campeonatos brasileiros apenas! Vai pra cobrança, Christian jogou lá pra dentro do ar, o toque de cabeça do William! Gool! O William do Corinthians! E a outra estreia da temporada vira a goleada! Na cobrança do Christian, um desvio do William, que podia ser pra quem estivesse chegando concluir, acabou dando certo, o toque dele vai pro fundo do gol! Encobriu o Andújar, o goleiro realmente esperava o desvio do William, que claramente, né? Ele fez o desvio pra quem chegasse de frente pro gol concluir. Acabou dando certo, o Corinthians com o William, camisa 4, faz o quarto gol no Pacaembu, Corinthians 4, estudiantes 1. E nesta segunda, você não pode perder a nova novela das oito, Caminho das Índias. Olha o cruzamento do Eduardo, e estropeçou o zagueiro, Otacílio! Gool! Otacílio Neto, do Corinthians! Arrancada pela esquerda do Eduardo, tropeção do Huerta! Olha lá, sobra pro Otacílio, fica na cara do goleiro e manda pro fundo do gol! O jornalizada, o ator tá com pena do Huerta. Ele veio na corrida, tropeçou, ainda tentou com a cabeça cortar, mas ficou mais pra cena de vídeo com a acertada do Faustão. E ela sobrou pro Otacílio mandar pro fundo do gol, Otacílio Neto, camisa 20.